Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Gilbinha e hoje nós vamos jogar de Colt. Colt, Colt e mira cavala com essa skin irada aqui de poder estrelar. Então a gente vai pra mais uma partida aqui, beleza? Vamos nessa. Tem que ter a mira calibrada, né? Estamos jogando com o Colt e com o Leon. Vamos lá, vamos tentar chegar longe nessa daqui, hein? Ele vai pegar essa caixa, vamos abrir aqui. Ele tá indo lá pro meio, né? Vamos tentar aqui, já tem uma Piper aqui, já. Vamos tentar pegar essa Piper. Quase que ela me mata. Vamos recuperar um pouco da vida aqui, esperar um pouquinho. Essa Piper tá com a mira calibradinha. Vamos tentar pegar aquele Bo. Já tem aquele Bo. Vamos tentar correr aqui e não deixar eles não matarem a gente. Estão encurralando a gente. Drivamos ele, drivamos o Colt uma vez. Vamos tentar pegar o Colt. Mataram o meu amigo. Eles estão vindo pra cima da gente. Vamos ver se tem alguém aqui na mata. Não tem ninguém na mata. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Aquele Colt tá ali, vai só... Ficar de olho na gente. Ele vai ter que sair daqui. Ah não, ele não tá aqui. Você tá pegando. Boa, Leon. Boa, garoto. Vamos... Pegamos aquele outro Leon de tubarão. Estamos com cinco Power Ups. Tá bom. Vamos pegar aquele Leon. Mira Cavala. Matamos o Leon. Pega esse... Pega esse pouco. Pegamos um pouco também. Que é isso. A mira tá calibrada do Jubinha, menino. Vamos pegar aquele outro Leon. Pega ele. Ele ficou invisível. Cadê ele? Ganhamos a partida. Isso aí, galera. Com a mira Cavala. É isso daí. Vamos ver se o parceiro vai querer jogar de novo. Ele morreu, mas voltou de novo. E aí conseguimos ganhar nove troféus, né? Vamos nessa. Vamos ir por... Que jogadaça, hein? Estamos jogando agora com o Space, que é uma Pipe, né? É. Nesse mapa aqui é feito pra Sniper, né? Então o mapa aqui tá bom pra Coach, Pipe, Brock. Também Leon. Tem Sérvio Corvo também. Dá pra fazer umas jogadas bacanas com eles. Já tem um Leon aqui. Vamos tentar matar esse Leon. Matamos o Leon. Vamos tentar recuperar um pouco a vida, porque esse... Esse Corvo atrapalha muito. Esperar um pouco o Space. Vamos, 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 vamos. Vamos tentar pegar. Vamos. Pega, pega. Conseguiram matar ali o Leon. Tá um inferno aqui. Tem uma Pipe aqui. Vamos deixar... Vamos deixar ela. Vamos deixar o outro Corvo matar ela ali. Vamos tentar... Não, então vamos tentar pegar. Vamos tentar pegar essa Pipe. Encurrala do lado, encurrala do outro. Matamos a Pipe. Pega essa Anitta que tá aí. Não tem nenhuma Anitta aí. A Anitta fugiu. Já tá no combate, galera. Vamos tentar pegar. Cadê? Vamos tentar pegar esse Colt. Vamos tentar pegar esse Leon. Ele vai ficar invisível. Não. Ele não pode. Vamos... Matamos o Leon invisível. Que que é isso? Matamos o Leon invisível. Ele ficou esperando. E a gente foi lá pegar os Powered Ups, né? Que que é isso, cara? Show de bola. Vamos lá. Tentar jogar mais uma vez aqui com o Space. Ele jogou muito. Eu também. Vamos lá, galera. Para mais uma partida, a última. E sim, falando ainda de atualização. Eu fiquei sabendo que a atualização. Ela ia sair amanhã. Assim, o Brawl Talk. O Brawl Talk, né? Ah, a internet tá ruim. Isso tá me atrapalhando um pouco. Mas pior que não dá pra gente pegar. Porque aquele Binho vai... Tenta lá pegar esse. Tenta lá pegar a Pipe. Isso. Eu vou ficar aqui te dando cobertura. Será que tem algum amigo dele aqui? Não tem nenhum amigo dele aqui. Enfim, falando de atualização. Como eu falei, eu já tô muito assim na expectativa que... Pra que seja uma coisa... Pega esse Linho. Boa. Pegamos o Linho. Sai daí que a Shelly tá ali. Vamos tentar pegar essa Shelly. Ela vai ficar escondida ali. A gente vai ficar aqui de boa. Será que tem alguém aqui nesse mato? A gente tem que ter cuidado pro Linho não ficar invisível e pegar a gente. Essa é a verdade. Vamos ver se ele tá aqui, não tá aqui. Poxa, o meteoro vai cair logo aqui, cara. Vamos tentar pegar esses dois. Eles tão querendo rodar um negócio de timinho, mas... Pega eles. Vamos encurralar eles aqui. A gente tem uma longa distância de tiro. Então eles não vão sair daqui vivos. Pegamos esse coach. Pegamos essa Shelly também. Que que é isso? Rodinho. Dá uma giradinha pra eles. Dá uma giradinha pra eles. Vamos ficar espertos agora. Tem que ficar espertos. Tem uma Pipe ali que eu já vi. Tem uma Pipe... Uh! Matamos a Pipe! Vamos tentar. Pega essa Pipe, boa! Combate, galera. Pega essa Pipe. Matamos! Ah, o cara matou a Pipe. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o Linho ali. Ele tá com... Powered ups. Vou tentar ficar aqui. Se ele vier pra cá, ele come bala. Se ele vier pra cá, ele come bala. Sai daí, boa. Quebra a parede. A gente tem um longo alcance. Então, a gente tem um pouco mais de vantagem. Sai daqui. Pega. Poxa! Morri! Mata! A gente ficou em segundo lugar. Ganhamos chapéus. É isso aí, galera. Pelo menos deu pra jogar um pouco de coach. E... Ver que a mira do cara tava cavalíssima. É isso aí. Valeu. Se inscreve no canal. Garanto pra vocês que vai ter conteúdo de qualidade. Beleza? Valeu. Um forte abraço.